Os beija-flores são como as crianças, são seres mágicos, perfeitos, têm a pureza das coisas da natureza. Os beija-flores, com a sua graça e elegância, parecem saber que a vida lhes oferece tudo o que há de melhor. Os beija-flores são como as crianças, crianças que querem aprender para desvendar os mistérios da vida e do mundo. E mesmo sendo tão pequeninos, são tão inteligentes e sabem exatamente como devem fazer para alcançar a inteligência e a felicidade. A natureza é incrível. Ela nos apresenta tantas coisas maravilhosas. Com uma pequenina semente, que debaixo de terra firme, da tempestade que cai sobre a terra, vai se movendo, vai germinando e crescendo, lutando contra todos os obstáculos e dificuldades que possam acontecer. A crementinha não desiste jamais. Para crescer, tem que enfrentar com muita força aqueles grãos pesados de terra para poder sair com seus pequenos calos que começam a apontar e as primeiras colhinhas que começam a surgir. Vem a chuva, vem o sol, o frio e o calor, o vento que judia, mas a pequenina flor não desiste jamais. E assim como o passar do tempo, ela cresce, ela sobe contra a gravidade da terra e vai desabrochando e subindo e produzindo as suas primeiras flores, sinal de vida e de eternidade. E essas flores, belas como são, que nos fazem lembrar de pessoas importantes que tanto amamos, como as nossas professoras e os nossos professores. Assim como as plantas que lutam para ter uma vida cheia de divindade, os professores assim fazem. Estudam muito, se dedicam muito e se formam como pessoas que podem ser de tanta confiança neste nosso mundo que pede tanta bondade. Olha, Vem com amor, beija-flor, mora no campo Da florene que é o sabor Um campo é bem mais bonito Quando tem um beija-flor Vem, 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 beija-flor Vem, vem, vem com amor Vem, 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 beija-flor Vem, 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 vem com amor Vem, 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 beija-flor Vem, vem, vem com amor Vem, 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 beija-flor Vem, 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 vem com amor Beija a flor com seu pico fino Vem sudando a flor Batendo asinhas vibrando Sunindo como um motor Vem, 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 beija a flor Vem, vem, vem com amor Vem, 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 beija a flor Vem, vem, vem com amor Beija a flor mora no campo Da flor ele quer o sabor Um campo é bem mais bonito Quando tem um... Olá, crianças, tudo bem? Continuamos aqui com as nossas atividades da Semana da Criança com muita alegria, viu? Hoje é dia dos professores Nós estamos na Semana das Crianças, mas também é o dia de todos os professores E é hoje, dia 15 de outubro O dia da criança foi no dia 12 e a gente comemora a semana inteira E o dia do professor é no dia 15 Então, hoje é aquele dia em que a gente deve lembrar de mandar um abraço bem apertado Para todas as professoras do nosso país E em especial para nós aqui da nossa escola Visconde de Sabogosa, tá bom? Não vou nem falar os nomes das professoras, porque são muitas Mas fica aqui também o meu beijo Para elas Cheio de alegria e um abraço para cada uma Porque todas são muito importantes, né? Ensinar é um ato de amor E é isso que a gente procura fazer aqui na escola E para isso, vocês acabaram de assistir a uma representação bem bonita Onde vocês viram a flor e o beija-flor A flor germinou e cresceu, virou uma planta e floresceu Nós representamos a professora na flor E o beija-flor, que foi uma colega aqui da escola Que fez o papel de beija-flor Ela fez então o que? Aquele beijinho gostoso que a gente queria dar na nossa professora Então, nós representamos vocês, crianças, no beija-flor Fizemos aquela cena linda Para vocês assistirem e se lembrarem De cada professora que já passou pela sua vida E de todas que ainda virão E todos os professores que ainda virão Certo? Aqui na escola, quase todo mundo é um professor ou uma professora Vocês sabiam, por exemplo, que o tio Rafa é professor? Pois é, ele é um professor Formou-se professor Vocês sabiam que a tia Rô é professora? Eu sou uma professora Sabiam que a tia Aninha é uma professora? Ela é uma professora E todas as outras professoras que nós temos aqui O tio Paulo da Capoeira, que é um professor Muito bem E todas as outras pessoas da escola Que não são formados professores São educadores E eles ensinam e ajudam vocês Todos os dias a crescerem e se educarem Tá bom? Então é um dia muito especial Em que nós usamos o símbolo Flor Para representar os professores O que eu gostaria que vocês fizessem E que nós estamos hoje fazendo aqui na escola Que vocês pintassem a flor E que esta flor simbolize a sua professora Tá bom? Eu vou usar algodão Você pode usar o que você quiser Você pode usar algodão Você pode usar garfinho Você pode usar botonete Você pode usar pincel Pode usar dedo A mãozinha Não importa O importante é que você pinte a flor Como se ela fosse a sua professora E é o que eu vou fazer agora Eu escolhi duas cores Você recebeu várias cores Vai escolher as cores que você quiser Eu escolhi o roxo E o laranja Para ficar bem bonito E bem divertido Então eu vou pegar o roxo Vou molhar o algodão Opa! Ih, te adriga! A Tia Adri está me gravando Estou fazendo sujeira Pode fazer um pouquinho de sujeira? Pode! Ai, pode, né Tia Adri? Porque a gente gosta de pintar E às vezes cai um pouquinho de tinta Mas não faz mal A gente toma cuidado Olha, eu estou pintando com a bola de algodão Hum, eu gosto de fazer isso Ih, pintei para fora Faz mal, Tia Adri? Não Não É assim mesmo A gente vai aprendendo Quem é maior Já pinta direitinho Por dentro das linhas E quem é menor Vai aprendendo a pintar Até a mãozinha ficar bem firme E conseguir também pintar por dentro das linhas Mas se sair um pouquinho para fora Não tem problema Olha, eu vou falar para vocês uma coisa Sabe qual foi o nome da minha primeira professora? Minha primeira professora Faz tempo, muito tempo Vocês não eram nem nascidos Eu fui para o primeiro ano E até hoje Mesmo eu já tendo ficado um pouquinho velha Mais velha do que vocês Do que a mamãe de vocês Até hoje eu não me esqueço O nome da minha professora Era Marlene A Tia Marlene Me ensinou A fazer o que? A ler e a escrever E até hoje Eu me lembro Depois Quando eu fiquei grandona E fui fazer faculdade O que aconteceu? Eu tive uma professora Que eu amava tanto E amo até hoje Tive vários professores Muito bacanas Mas essa professora Ai, que amor da minha vida Nunca mais eu esqueci Sabe como ela chama? Maria Adélia A Maria Adélia Foi uma professora Que marcou muito A minha vida Me ensinou Um monte de coisas E eu vou pintando Essa flor E pensando Nos meus professores Né, Tia Adri? Você lembra também Das suas professoras, Tia Adri? Lembro O nome da minha primeira professora Gislaine Olha, tá vendo? A gente não esquece Nunca mais, né? Há tantos professores Queridos na nossa vida Você dá um papelzinho Pra mim, Tia Adri? Por favor Muito obrigada Esqueci de pegar o papel Pra limpar Aqui a minha mão Depois eu limpo Depois eu limpo a mesinha Da escola Viu, Tia Aninha? Ó, tô fazendo sujeira Mais um caizinho Dá mais um papelzinho Obrigada Pronto Eu pintei minha flor Com algodão Do jeito que eu consegui Olha como ficou Vou oferecer esta flor Pra minha primeira professora A Tia Marlene Tia Marlene Eu nem sei se você ainda tá aqui Mas Eu queria mandar o meu beijão Pra você E vocês, crianças? Pra quem que você tá mandando Um beijão hoje, hein? Qual é a sua professora? Pensa nela em casa Faz uma flor linda pra ela E cola na parede Tá bom? Tá aqui a minha flor Pra todas as professoras Da minha vida E pra vocês Fica aqui o meu beijão Até mais